E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Motocom, é um intercomunicador bluetooth para moto Você pode colocar em qualquer tipo de capacete Ele vem com essa bolsinha que é um case Esse aqui é o individual, você vai receber a bolsinha Dentro da bolsinha vai vir o carregador Um clipe lateral Um clipe para colar, você pode colar no capacete Os velcros aqui para você colar o intercomunicador Os fones, na verdade Aí aqui do outro lado da bolsinha vai vir a tomada, que é o carregador O intercomunicador em si Aqui você atende ligação, aqui você liga ele Ele desliga, passa a música, volta, aumenta, abaixa, se conecta com outro aqui também E aqui são os fones, os alto-falantes O microfone E aqui é a parte que você vai conectar no intercomunicador Esse intercomunicador Esse intercomunicador você tem a opção de colocar ele para fora, colado ou no clipe solto O intercomunicador em si é esse Fica para fora E aqui os acessórios É bem fácil de montar, simples Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Esse aqui vai em qualquer capacete Seja aberto, fechado, escamuteável Os Evoline da vida aí Os LS2, NoRisk Qualquer um, tá bom? Qualquer dúvida chama a gente aí Segue a gente no YouTube Deixa o like no vídeo aí, galera Valeu, tchau